MOTOVLOGERS Vai haver o primeiro encontro de motovloggers Quem quiser saber mais sobre o assunto Vai ser o primeiro encontro nacional de motovloggers Dia 16 de Julho Mas vocês vão ao Facebook ter lá um grupo Um evento, desculpem, que é o primeiro encontro nacional de motovloggers Quem está a organizar é o... Eu acho que é o Quimera e é o Ricardo Mustang Pá, vocês se tiverem alguma dúvida falem com eles Vão-me venham chatear a mim, faz favor Eu posso responder mas... Desculpem, esperem um bocadinho Tá bom mano, tá fosquinha Mas... Pá, vão ao evento Lá tem mais informações Vai muita malta... Vai malta do Norte Vai ser em Coimbra Vai malta do Norte Vai malta do Sul Vai malta do Centro A malta está a criar pontos de encontro Por isso, vocês agarram Vão lá ver De onde é que vocês chegam São dali, são dali São dali São dali São dali Tá bem? Vejam lá isso Ê Dois Anda cá Eu tô com o direito, anda cá Valu Anda cá Ou tu vai ser, matopa Um, dois, calma, não é tu, vai, anda cá. Malta, tenho uma coisa para falar com vocês. Que é, vocês não se chateiem com os comentários que postem nos vídeos. Ou vocês não levem a mal os comentários nos vídeos. Não sou eu, atenção ao fio, não é nada comigo. Já vi pessoas aí a chatearem-se por causa de comentários nos vídeos. Não se chateiem por causa disso. Somos todos uma família de motovloggers. Já basta ver as tretas cá no Brasil dos motovloggers. Cá lá tretas e o caralho, motofilmadores. É pá, vocês não se chateiem. Nós somos todos uma família. O que é que eu tenho mais a dizer? Caguem no assunto, mano. Foda-se, não vamos chatear-nos por causa de uma merda, mano. Foda-se. Foda-se. Esta cerveja está forte. Está bem, malta? Pá, um grande abraço. Portem-se bem. Até o próximo vídeo. Pá, peço desculpa por estar a gravar assim. Mas eu hoje de manhã ia gravar um vídeo no carro. Foda-se. Caralho, uma foda, mano. Ficou sem bateria. Desculpem lá. Está bem estar a gravar assim um vídeo. Pá, mas infelizmente ainda não tenho mota. No próximo vídeo já vou dar novidades dela para vocês. Fiquem atentos. Este foi o 2... 2 de 5 vídeos. 5 minutos. 5 dias. É isso? Já. Então lá. Um grande abraço. Partem-se bem. Um grande abraço, tem um desafio. Um grande abraço que um Snow Mars'queira me holds. Um grande abraço. Foda framigocação. Um grande abraço. Um grande abraço. Infern progressive proclinco. Fanda um todos os séculos deimiura ohto compressão. Um grande abraço. Não, vamos lá.